Salve corredores, está começando para vocês que assistem aqui pela web mais um quadro testamos do programa Fôlego, mais uma chance que vocês têm de conhecer o vosso próximo tênis de corrida. Bom, muito bem, tênis de hoje que eu vou te apresentar é um tênis de performance, é um tênis para o dia da cacetada e foi uma grata surpresa para mim. Eu falo isso várias vezes para as marcas ascendentes no mercado, tipo a 361, que é a marca que a gente vai falar hoje, tem outras marcas que são ascendentes, marcas que estão crescendo no nosso mercado, para que elas façam os lançamentos dos produtos em timings diferentes das grandes marcas. Por quê? Porque quando chega no mesmo timing, por exemplo, chega aqui na release todos os novos modelos da Adidas, os novos modelos da Nike, os novos modelos da Ace e aí os novos modelos das marcas ascendentes, eles ficam preteridos para a gente divulgar, porque, claro, existe uma demanda do viewer em querer ver também o lançamento do trabuch, o lançamento do react, dos calçados que são os calçados mais populares do mercado, então é importante isso. O que aconteceu com esse tênis foi, eu recebi ele mais ou menos lá em julho do ano passado, julho e agosto, e também em segundo semestre, quando começa o segundo semestre, é a segunda leva de lançamento de todas as marcas. Então ele ficou meio que parado lá. Eu comecei o Projeto Boston, e quando o Projeto Boston começou a afiar, eu precisava de calçados de performance, eu falei, opa, tem o Chaser 2 da 361 lá guardado esperando o review. E eu comecei a usar esse tênis. E aí foi super intrigante para mim, assim, porque eu comecei a desenvolver uma relação com o tênis, e eu falei, eu vou esperar acabar todo esse processo do Projeto Boston, né, o primeiro processo, para eu fazer uma avaliação bem legal desse tênis, porque é um tênis que me surpreendeu positivamente. Primeiro, porque é um tênis de performance rústico e que te entrega tudo que ele promete entregar. E segundo, porque ele tem também, assim como o Vaporfly 4% e assim como o Zoomfly NIT, ele tem também uma placa de carbono. E isso só por si só valeria um review aqui dentro do canal. Mas a placa de carbono deste tênis funciona de maneira diferente. Hoje eu vou te explicar muito sobre a placa de carbono e vou falar sobre as minhas impressões deste tênis, que é um tênis que tem acompanhado os meus treinos desde outubro do ano passado. E isso é muito raro, que eu poder ter tanto tempo com tênis e poder te dar opiniões tão bem embasadas sobre o calçado. Beleza? Então, não sai daí, cara. Espero que você curta. Está começando mais um Quadro Testamos. Hoje a gente vai falar do 361 Chaser 2. Muito bem, vamos lá. Direto na Vapor. Você já está vendo. Esse aqui é o 361 Chaser 2, que é um puta tênis bonito. Eu achei lindo esse tênis. Quando ele chegou para mim, eu falei, porra, que bacana, cara. Esse meio camuflado aqui atrás. Tem preto também, tem rosa no feminino. Eu acho bem bacana as cores da 361. E cada ano que passa, eles acertam melhor em dois aspectos. O primeiro, o visual, o layout do tênis. E o segundo, o acabamento. Cada ano que passa, também, melhora o acabamento. Bom, esse tênis é forjado em mesh. É aquele mesh que tem furos bem pequenos. Mas, por conta do mesh ser bem estruturado, o ar passa sem dificuldade. Então, você tem um tênis bem ventilado. Isso é um negócio legal de falar, porque as pessoas não entendem isso. Às vezes, você tem um mesh que é muito mole. O vento, quando bate no mesh muito mole, ele não encontra resistência. E, por conta de não encontrar resistência no mesh, ele também não encontra as perfurações. Ele meio que passa do tênis, assim. É uma questão de aerodinâmica. Quando você tem um mesh que é mais rígido, mais estruturado, o vento, ele encontra mais a perfuração, por mais que as perfurações sejam menores. E é o que acontece nesse tênis. Ele tem uma perfuração menor, mas ele é mais ventilado. Você tem perfurações pequenas, mas ele é mais ventilado. Não tem biqueira. Então, toda essa superfície do toe box ventila muito bem. Na parte lateral, você tem essas fusões aqui desse material sintético, tanto externo quanto interno, que servem para dar aquela estrutura para o seu calçado. Afinal de contas, é um tênis clássico de performance. Precisa dessa estrutura lateral. Você num tênis de performance, jamais você está pensando em técnica de corrida, cara. No dia da sua cacetada. Você está pensando em fazer mais rápido. Você não está pensando na sua técnica de pisada. E é para isso que o tênis de performance te entrega. Sempre estrutura lateral e clipe de contraforte rígido na parte de trás. Aliás, o clipe de contraforte desse tênis trabalha aqui em toda a extensão do contraforte. Ele está aqui dentro e vem mais ou menos até a base do tornozelo. É bem rígido e interno. Ok? A língua é um highlight do cabedal, porque a língua é bem fininha. Aquele material que imita a camurça é tendência para caramba. É aquela que dá um encalce muito bacana. Muito bem feito, cara. A língua é muito boa mesmo. O material fusionado aqui na linha dos ilhoses serve para dar um pouco mais de estrutura. O cadarço é o ponto fraco do tênis. É um cadarço bem vagabundo. Podia ser um cadarço melhor, cara. Um cadarço mais legal. Mas eu não curti. O cadarço é bem conga mesmo, cara. Podia ser melhor. Bom, e matamos o cabedal. Material refletivo aqui atrás. Na frente não. E na lateral, tudo que é logo da 361, tem material refletivo também. Beleza? Tudo que um tênis de performance tem para te entregar de cabedal, esse tênis te entrega. O cabedal dele é direto, é reto, é rústico. Tem estrutura, tem clínico contra forte, ventila bem, sem problema nenhum. Vamos para a entressola. Bom, você já está vendo a entressola aqui do 361. Deixa eu pegar só a minha colinha que está aqui do lado. Você já está vendo a entressola do 361 que está aqui. Você consegue ler aqui, ó. Quick Foam TM. Quick Foam é um material que a 361 desenvolveu, patenteou. É uma espuma, é um EVA. Os EVAs, para você fazer um EVA ser irresponsivo, você tem que dar um nível de dureza dele bem alto. Ele tem que ser rígido. Ele tem que ser mais rígido. Caso contrário, ele fica mole. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, você precisa deixar ele fino. Porque o EVA em espessura alta é complicado. Você não deixar ele macio. Porque ele é uma espuma. Então, quanto mais espuma você colocar, é óbvio que você vai ter mais maciez. Então, o que este tênis te entrega, no QDP, que é o sistema da 361, é um vinco em que ele tem duas placas de EVA. Por mais que ele não seja extremamente duro, a dureza dele não é nada muito alta, mas como são duas placas, e as duas placas, cada uma tem uma dureza X. Então, ela não fica extremamente macia. Uma trabalha em contato com a outra. E entre as duas, o que a gente tem, vazando aqui embaixo, é a placa de carbono. Bom, você deve estar cansado de ver no Instagram, se você segue um monte de gente que é corredor, que curte esse mercado de corrida, uma propaganda de uma placa de uma palmilha de carbono, que o cara põe no tênis, aí ele faz assim, o tênis sai voando. O sistema que a 361 propõe para este calçado é exatamente esse sistema. Então, a gente tem uma placa de carbono no meio da intressola, que vai de ponta a ponta, e que a partir do momento que você faz aterrissagem, transição e decolagem, você tem um retorno de energia, além do retorno de energia da ação e reação do seu peso com o EVA, mas sim da tração que é praticada pela própria placa de carbono. Funciona? Funciona. É igual ao que a Nike faz? Não é igual ao que a Nike faz. E eu vou te explicar por quê. O que acontece? Esta intressola é uma intressola extremamente fina. A intressola do Vaporfly, no Zoomfly, a gente não vai nem falar, porque a placa não funciona no Zoomfly. Esquece. Dentro do React, ela fica perdida, você não sente a placa. Mas no Vaporfly 4%, o que a gente tem é ZoomX. Só que o que a gente tem no ZoomX aqui atrás é uma grande espessura de ZoomX. E a placa, ela começa na parte alta do ZoomX, ela começa na parte alta do ZoomX. Quando chega no meio do pé, ela faz assim, ó. Ela vai para baixo. E aí, é exatamente onde o seu pé faz o strike. Seu pé faz o strike, ele age em... O seu pé age em relação à placa e a placa dentro do ZoomX flexiona. Não é ela por si só que flexiona nesse movimento de tração. Ela, dentro do ZoomX, ela expande e retorna. E é este movimento que te dá o 4% a mais de energia da passada. Ou seja, é muito legal o que a 361 está fazendo aqui. E você tem um retorno de energia acima da média, se você comparar com os outros modelos de tênis de performance. Mas é completamente diferente do que a Nike faz. Então, se você vai comprar o Chaser 2 querendo ter alguma coisa semelhante ao que você teria no Vaporfly 4%, esquece. Por outro lado, é muito interessante o que a 361 faz nesse tênis. Muito interessante mesmo. Para tênis de tiro, em que você fica muito tempo com a ponta do pé em contato com o solo. Treino de tiro, você encosta menos o calcanharzão. Você vai mais no meio do pé para frente. Quanto mais rápido você corre, mais você vai encostar o meio e ponta do pé no chão. Então, para treinos de tiro, você sente o retorno da placa de carbono muito nesse tênis. E isso é muito legal. Beleza, matei a entressola. Só lembrando para você que o QDP, que é o sistema de amortecimento da 361, ele começa na palmilha. Então, a palmilha do 361, normalmente as palmilhas são palmilhas bem amortecedoras. E que tem uma... meu, é uma delícia correr com a palmilha da 361. Dá até vontade de... a hora que o tênis acabar, guardar a palmilha. Muito bem. Sacou? Entressola? Vamos ao solado. Você já está vendo. Este aqui é o solado do 361 Chaser 2. Ele tem borracha injetada aqui atrás. É aquela borracha bem mais grossa. Não é carbonada. Ela é injetada a área. Blown Rubber. E aí você tem aqui, ó. Um, dois, três. Três placas de borracha injetada com dois pontos de flexão. O tênis é extremamente flexível. Bem flexível para um calçado de performance. Bem flexível. E ao mesmo tempo, te dá um arranque muito bacana. Este tênis funciona muito bem em pista. Este tênis funciona muito bem no dia do treino rápido. Se você vai correr no asfalto, mas de treino rápido. Ele tem pegada, ele tem arranque, ele tem tração. Ele fricciona bem com o solo. É... meu, é muito bem pensado. Cabedal, entressola e solado. É um puta tênis legal. E tá barato. E eu vou te falar já já os pontos positivos e negativos. Vou te falar agora, né? Pontos positivos e negativos. Primeiro ponto negativo e o único que eu vou te falar. Eu queria mais entressola. Mas sou eu isso. Depende de você, um cara mais canela seca. 65 quilos, 70 quilos. Você tá na busca de um tênis que seja quanto mais leve, melhor. Eu queria um pouco mais de entressola. Mas eu entendo porque a 361 não colocou. Porque este tênis, por mais que ele seja um tênis de performance, mas ele pesa 254 gramas no modelo 42, que é esse daqui. Já é um peso limite. Ele tá quase no peso de intermediário. Então eu entendo que eles não tenham botado mais entressola nesse tênis, porque ia ficar mais pesado. Mesmo assim, super competente. Mas eu, pra mim, falta um pouco de entressola. Eu tenho 78 quilos. E 78 quilos, pra mim, falta um pouco de entressola. Beleza? Pontos positivos. O retorno de energia, muito proveniente da placa de carbono que você tem. Ameniza um pouco a maciez do QDP. Que o QDP é macio. Funciona muito bem em calçados intermediários de rodagem. Mas neste tênis, a placa de carbono dá um balanço legal. Então a resposta é muito bacana. Segundo ponto positivo. O acabamento. Este tênis está muito bem acabado. Assim como todos os outros modelos da 361. Eu estou muito satisfeito com os tênis da 361, cara. Queria muito ver a marca crescer no Brasil bem mesmo. Porque o tênis é competente, velho. Terceiro ponto positivo. É uma excelente opção pra essa prateleira de calçado de performance. Que é tão carente no Brasil, né? A gente tem tão poucos modelos de performance no Brasil. E este tênis é uma excelente opção. E aí, terminei aqui nossos pontos negativos e positivos. Mas eu vou te dar um último ponto positivo. Este tênis está barato. O preço dele, quando ele foi lançado, era R$449,00. Agora ele está por R$349,00 lá na Netshoes. Ou seja, você ainda tem mais 15% de desconto em cima desse preço. Vale muito a pena, porque é um puta tênis bacana. E num preço muito acessível, cara. Beleza? Bom, é isso, cara. Espero que você tenha gostado. Este foi o 361 Chaser 2. Você entrando pelo link aqui embaixo. É o link da Netshoes. Você vai comprar o tênis por lá. Você está ajudando o programa Fôlego. Vai comprar com 15% de desconto. Vai ter um puta tênis bacana na sua mão. Beleza? Se você não quer o Chaser 2, quer outros modelos, entra aqui embaixo também. Programafôlego.com.br barra desconto. Você vai ver todos os tênis que a gente promociona, que a gente coloca e já testou. Tudo que a gente já testou, não testamos. Tem ali. E aí os links para você comprar. Todos os links ali são os links que você ajuda o programa Fôlego a comprar por ali. Então dá uma força para a gente. E compra pelo nosso link. Porque você está reconhecendo o nosso trabalho. E se você ainda não é inscrito no canal, por favor, inscreva-se no canal. Porque a sua inscrição também fomenta novos inscritos a fazerem o mesmo. Dá o joinha. E é isso daí. Semana que vem a gente se vê. Até lá. Grande abraço. Tchau.